Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, tô muito feliz. Eu resolvi mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu, na verdade, assim, foi um eu, eu fui comprar uma maquiagem na Macy's, porque tava tendo uma promoção no final do ano de 20% com maquiagem, perfume, isso quase nunca acontece, então quando acontece eu vou lá e compro alguma coisa que eu tô querendo comprar faz tempo, então teve essa promoção. E eu fui lá e tal, gente, não sei se já aconteceu com vocês, mas sabe quando você vai na loja, você usa o produto e parece maravilhoso, você chega em casa e não é a mesma coisa? Então, pra mim acontece sempre, eu não sei porquê, acho que as luzes, eu não sei o que é o efeito da loja, que parece que você botou na pele aquilo, e a sua pele ficou linda, ficou perfeita, aí você chega em casa e vai usar e vai falar, mais ou menos, né? Isso aconteceu comigo agora, com essa base da Chanel, tá? Depois que eu passei a base, eu fui ver, fui ler exatamente e tal, essa não era a base que eu queria comprar. Eu acredito que ela testou uma base em mim, na loja, que eu amei, e me deu outra na hora de comprar, ela colocou na sacolinha, eu não percebi, e eu deixei inclusive embaixo da árvore de Natal, isso aqui eu comprei antes do Natal, deixei lá e só usei depois. E aí eu usei a primeira vez, falei, nossa, mas, acho que não era isso, bem isso, sabe? A minha pele não ficou legal, eu achei que era o filtro solar que eu tinha passado, aí no outro dia passei diferente, falei, não, não pode ser. Aí eu fui olhar a embalagem, a Healthy Glow Foundation, então é uma base que é pra dar um glow na pele, né? Eu gosto mais delas um pouquinho mais mate, então achei que acentuou os meus poros, acentuou as minhas linhas de expressão, essa base, e também achei que ela não durou muito. Eu usei três vezes, tá? Hoje é a quarta vez que eu tô usando essa base pra mostrar pra vocês, porque eu vou lá na loja devolver, ou vou trocar. Se eles me derem ainda o desconto, que na verdade custa 60 dólares essa base, então eu paguei 50 e alguma coisa, 52 dólares por causa do desconto, mas se eles ainda me derem o desconto, né, de 20%, eu vou trazer a outra base que eu achei que ficou boa pra mim e vou devolver essa. Caso eu não tenha mais o desconto, também vou esperar, da próxima vez que tiver desconto de novo eu compro, gente, porque 60 dólares numa base é complicado, né? Então essa base, ela chama Le Beige Stent Foundation, deixa eu mostrar pra vocês, né? Se vocês gostarem do efeito que eu vou mostrar no vídeo, é que pra mim não deu certo mesmo, tá, gente? Mas de repente pra vocês aí dá certo, vocês gostam, eu tentei, mas não funcionou muito bem, eu achei assim, pra uma base de 60 dólares ela tinha que fazer minha pele ficar linda. Eu achei a cobertura dela muito fraca, eu creio que essa base é para peles assim que não tem muito problema, né, não tem mancha, não tem cicatriz, não tem muita coisa pra esconder, né, dessas atrizes famosas aí que já tem a pele linda, só passa uma base de Chanel tão maravilhosa, né, mas na verdade a pele da pessoa já é bonita. Aí nesse mesmo dia, a pessoa que tava me vendendo também usou o corretivo do olho da cara, literalmente esse corretivo, 40 dólares um corretivo, gente. Na hora, eu gostei, mas sinceramente, não vale, eu também vou devolver esse corretivo. Ainda bem que aqui tem essa opção, tá, você, na hora você se empolga, compra e tal, aí você chega em casa, não é mais a mesma coisa. E foi o que aconteceu comigo com esses dois produtos. Antes de eu devolver, eu vou mostrar pra vocês, caso vocês tenham interesse em comprar, eu acho que vale a pena vocês verem como funcionou. Essa maquiagem eu fiz com esses dois, usando o corretivo e a base. Assim, na primeira passada, assim, né, na primeira hora, ela muito bem, mas depois começa, sabe, os poros, gente. O pior pra mim foi os poros, eu não sei se esse efeito glow, eu não sei qual é o problema, mas achei que os meus poros ficaram ultra, assim, ultra HD, entendeu? Então, não foi legal, não gostei, o corretivo achei que não durou quase nada. Eu vou fazer um update pra vocês pra falar, pra mostrar o que eu tô falando, né, pra não só dizer, mas eu apliquei na melhor maneira que eu achei, que é com o pincel, né, da escovinha, que eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Então, se vocês querem saber como é que eu fiz essa maquiagem e como que ela vai ficar depois de duas, três horas, usando esse 100 dólares, gente, uma base de 60 e um corretivo de 40, pelo amor de Deus, ele até voou da minha mão. Fica ligada aí pra vocês verem o que aconteceu. Bom, gente, como sempre, eu já hidratei a área dos olhos, já hidratei o meu rosto, passei o serum, eu não passei filtro solar hoje, porque essa base diz que tem 25 SPF de filtro e como o sol não tá muito forte hoje, eu vou ficar mais dentro de casa, eu não vou passar filtro solar, mas porque a base tem filtro, tá, senão tem que passar. Eu até quero fazer uma observação aqui, eu andei meio relapsa com a reaplicação do filtro solar e as minhas manchas ficaram mais escuras. Eu também, os dias que eu fiquei em Washington, eu não passei a vitamina C, então vocês podem ver que, ó, aqui deu uma escurecida, tá? Então, super importante, uso a vitamina C todo dia e o filtro solar, pra mim, é essencial pra controlar as minhas manchas de sol, tá bom? Então, eu já hidratei, agora eu vou passar o primer, eu vou usar pra balancear, né? A gente tá usando uma base tão cara, eu vou usar um primer baratinho, que eu comprei ali no Walmart, o Elf. Eu acho muito bom esse primer, maravilhoso. Ele é siliconado, né? E eu já usei essa base com esse primer. Eu usei essa base com os dois tipos de primer diferentes, gente. E eu não gostei de nenhum. Mas esse aqui foi o que eu mais gostei, tá? Eu vou aplicar com esse pincel aqui, gente. Eu tô apaixonada por esses pincéis. Eu mostrei eles num outro vídeo de teste com base. Eles são Xing Ling, né? Imitação do Artist, que é o top, né? Mas eu tô apaixonada, eles aplicam a base muito bem. Esse daqui, teoricamente, é pro corretivo, mas eu achei o da base muito grande. Eu achei esse tamanho aqui melhor, tá? Então, eu vou aplicar com esse daqui hoje. Eu não tenho nem número, sabe? É um kitzinho Xing Ling que eu comprei ali num quiosque do shopping. Então, essa base, a única coisa boa que eu gostei dela, vou falar pra vocês, é o pump, eu adoro de pump, porque economiza também, né? A gente pode aplicar direto no rosto assim. Olha só. A cobertura dela, como eu falei no início do vídeo, é bem sheer, né? Ela tem uma cobertura leve, tá, gente? A cor é ok, não é assim, não ficou perfeito. Eu gosto de base mais amarelada. Essa base, ela tem um tom um pouquinho rosado, eu não gosto muito, tá? Mas essa foi a que ficou melhor pra mim. Eles não têm um range muito bom de cores, infelizmente. Gente, olha, esse pincel é tudo de bom. É o meu pincel de base favorito agora, vou falar pra vocês. Esse ano, eu tô me programando pra comprar o original da Artis, tá? Mas não vai ser já. Ele é muito caro, vou esperar um pouco, mas eu quero comprar pra ver se esse aqui, que é xinguirinho, que já tá bom, já é bom. Imagine o original. Eu tô assim, obcecada por esse pincel. Ó, como vocês podem ver, quando chegar mais perto, a cobertura é muito fininha. Algumas pessoas podem achar que é por causa do pincel, que ele realmente, né, pega mais base na hora de aplicar. Mas eu fiz a aplicação com a Beauty Blender, com outro pincel também, não gostei. Esse aqui ficou melhor. Vou passar mais um pouquinho, vai dar um pouquinho mais de cobertura, tá? Principalmente acho que eu tenho mais manchas aqui, que não cobriu bem. Agora eu vou no descorretivo, que na verdade foi o meu maior disappointment. Vamos lá. Até que na hora quando você passa, gente, ele dá uma cobertura boa, sabe? Mas eu achei que umas, tipo, duas, três horas depois acabou, sabe? Parece que o corretivo nem tem corretivo, entendeu? Então, ó, quando você passa assim, fica até bom. Gostei muito da cor, eu acho que a cor boa não é muito branca, né? Eu vou passar com esse pincel. Procurar não mover tanto pra não remover, né, o produto, assim. Dar umas batidinhas, assim, sabe? Vou fazer o acabamento com a Beauty Blender que fica melhor. O corretivo, gente, ainda não achei, né? Não tem, acho que não existe nada melhor de fazer acabamento do que a Beauty Blender. Ele deu uma, assim, uma cobrida, mas não é tudo aquilo, né? Tá certo que eu tô com umas manchas mais escuras, mas, gente, eu usei o outro corretivo que eu gosto, que é o da Tarte, e cobriu super bem. Então, realmente, esse corretivo não cobra. Vou aplicar esse primer da Tarte. Agora, enquanto dá uma secadinha no primer, eu vou fazer a minha sobrancelha. A gente queria mostrar pra vocês também esse produto aqui. Eu comprei agora na minha viagem a Washington. Eu tive que comprar porque eu tava com aquele lápis Brow Wiz da Anastasia Beverly Hills, que eu gostava bastante, mas ele acabou, assim, no começo da viagem. Então, eu tive que comprar alguma coisa pra minha sobrancelha. Eu resolvi testar isso, que eu vi várias reviews falando que são bons, que era bom, né? Gente, eu tô apaixonada por esse produto. A minha pomada da Anastasia é ainda a minha favorita, mas esse produto aqui eu não usei o suficiente ainda pra, né, dizer, nossa, mas até agora eu tô amando. É o Kabum da Benefit. Ele é essa... Ele vem nessa pomadinha, assim, sabe? E o mais legal vem esse pincel aqui, ó, embutido. E é um pincel super bom de passar. Então, eu achei super prático, tá? A cor, adorei, amei, de paixão. Achei que ficou bem natural. Dura bastante. Então, tô apaixonada nesse produto. E, assim, o preço quase igual do lápis da Anastasia, que não durou nada, sabe? Isso aqui vai durar uma eternidade também, porque a gente só usa um pouquinho. Vou aproveitar, vou dar uma iluminada abaixo da sobrancelha. Vou usar esse lápis da Contém 1g, tá? Lá, Itá. Eu também vou usar um produto novo, que eu nunca usei aqui, comprei agora também. É esse pó da Kat Von D. E eu vi vários reviews, eu achei muito interessante a descrição do produto, falando que é o pó mais fininho que existe na face da terra para assentar o corretivo, né? Aí eu queria exprovar, né? Eu tinha mais um cupom de desconto lá na Sephora. E eu acabei comprando o pó e o pincel. O pincel é dela também. E também vi outras blogueiras falando que esse pincel é muito bom. Eu ainda não tô muito convencida do pincel, tá, gente? Achei ele muito grande para aplicar aqui embaixo. Olha, ele não aplica bem. Várias pessoas, não sei se elas foram pagas para falar isso, né? Talvez sim. Mas dizendo que era a melhor coisa do mundo. Realmente ele é super macio, uma delícia. Mas para passar no rosto, eu acho ele meio pontudo, olha. Então, ele não aplica direito. Tinha que ser um pouquinho menos pontudo para aplicar bem no rosto, na minha opinião. E ele teria que ser um pouquinho mais magrinho para aplicar bem abaixo dos olhos. Eu prefiro mais magrinho. E aí é mais fácil de você pegar aqui, ó, nas linhas de expressões. Eu adoro. Esse aqui é super baratinho da Real Techniques. E ele pega bem aqui, ó. Pelo menos o corretivo acumula aqui para mim, sabe? Então, se eu não passar o pozinho aqui bem passadinho, ele vai acumular. Se eu passar, gente, não tem problema nenhum. Então, eu não tenho certeza se eu vou ficar com esse pincel ainda. Ele custou 30 dólares, né? Eu achei um pouco caro. É um pincel super chique, ó, gente. Ele é macio demais, mas assim, a funcionalidade dele, eu não sei. Não estou muito satisfeita assim, sabe? Então, provavelmente, eu vou retornar isso daqui. Vou fazer o contouro no rosto, antes de começar a fazer os olhos. Então, eu vou usar o meu Laguna da Nars. Vou passar um pouquinho do Tantalizer também. A gente vai dar um pouquinho de glow nessa pele. É perfeito, gente. Ele não acrescenta muita cor. Se você acha que passou um pouquinho demais, que nem eu agora, você pode também passar o outro pincel com pó e dar um blending assim, né? Dar uma misturada. Ok. Vamos para os olhos agora. Vou fazer bem simples, né? Para a gente não perder muito tempo. Vou usar a palheta da Anastasia. Modern Renaissance. Começar aplicando esse marronzinho aqui na concava, tá? Pode aplicar qualquer marrom aí, que vocês acharem melhor. Olha como espalha bem. Esse pincel é maravilhoso, gente. Eu comprei na Sephora Liquidação. É o 10 de blending. Amei. É um tom meio marrom, meio um toque de laranja assim, né? Dar uma puxadinha aqui. Agora eu vou passar a cor primavera, que é um dourado na pálpebra. Só no meio, tá, gente? E com o mesmo pincel, vou passar no canto interno e externo a cor Antique Bronze, que é um marrom mais escuro assim. Agora eu vou pegar a cor marrom meio opaca que tem na palheta, e vou tentar marcar o concavo aqui e ir esfumando bem, tá? E a gente vai passar o marrom mais escuro e o marrom mais claro abaixo também, tá? A gente vai usar aquele truquinho do Fix Plus no pincel pra passar um pouco mais do dourado no meio, tá? Achei que ficou muito fosco, muito apagado. Então a gente molha o pincel um pouquinho com o Fix Plus ou qualquer outro fixador de maquiagem que você tenha. E vamos passar aqui no meio pra dar um pouquinho mais de destaque. Olha, dá uma mudada assim. Vou aplicar essa máscara também, a nova vem num kitzinho, tá? É da Tarte, Tarteiste. Muito boa essa máscara, hein? Lots of volume. O que vocês acharam? Ficou um pouco crumpy, mas deu um monte de volume. Eu vou deixar abaixo depois, tá? O link da máscara. Tá blush? Eu vou usar esse novo da NYX. Eu tive recentemente uma loja da NYX, comprei um dos produtos lá, vou mostrar um pouco pra vocês. Esse é a cor Amber, Amber. Gente, pra dar um pouquinho mais de drama nos olhos, eu não vou botar cílio postiço, porque eu gostei bastante do efeito da máscara. Então eu não vou colocar. Eu vou passar só o lápis bege na linha d'água abaixo e vou passar o lápis preto acima, tá? Na linha d'água também. Só pra dar um pouquinho mais de destaque nos olhos, porque não vai ter cílio postiço hoje. Ah, não falei qual é, né? Esse daqui é o Waterline Walk of Shame, da Over Decay. Da cima eu vou usar esse toquinho aqui da Yves Saint Laurent. Iluminador, a gente vai usar esse da Becca, o Opal. Vou usar um delineador de lábios. Esse é o da MAC, Nice & Spicy. Batom, vou usar esse batom líquido da Anastasia Beverly Hills. Ah, chitão, tá verdade. Prontinho. Esse é o look final. Hoje eu vou fazer um update pra vocês mais tarde, pra gente ver como é que foi, né? Pelo menos um update eu vou fazer, porque sinceramente, gente, eu creio que é três horas no máximo. Já não vai estar muito legal, então não quero... Eu só vou fazer esse update, eu já dei o feedback antes, mas eu quero mostrar pra vocês também, pra vocês não dizerem que... Não tô imaginando coisas e tal, né? Uma base cara dessa, imagina. Deve ser maravilhosa, mas, né? Nem sempre. Então, até daqui a pouco. Olá, tô de volta. Vim aqui pra fazer um update da base, tá? São mais ou menos oito horas da noite. Eu já estou com a base já faz umas seis horas, eu acho. Eu fiz bastante coisa hoje, gravei muito. Eu tive que tirar o excesso de óleo da base, porque eu tava fazendo alguns vídeos, e acabou que meu rosto ficou muito oleoso. Como eu falei pra vocês, essa base não é boa pra pele oleosa, ela deixou minha pele oleosa, eu tive que tirar, eu guardei o lencinho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas, vou aproximar um pouco o rosto pra vocês verem, que tá bem brilhoso, não sei se vocês conseguem perceber, mas meus poros estão bem aparentes. E também, o corretivo, gente, eu acho que... Saiu tudo já, sabe? Não dura muito não, acho que não vale a pena, entendeu? Então, eu só queria mostrar pra vocês, dar esse feedback pra vocês, dessa base, desse corretivo. E obrigada por ter me assistido, se você gostou, clica em gostei pra mim, divulgue, se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Mua! 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 Mua!